E aí ó, o cobrinho do Snorlegs aqui, que da hora! Será que dá pra pegar? Porque tá meio torta a caixa aqui. E aí, vou tentar? E aí galerinha, eu tô aqui, acabei de chegar aqui na loja de usado. Trouxe uma sacola de games que eu não uso mais, ó. Tem do Nintendo DS, Nintendo 3DS, do Playstation 3, tem do Wii e Wii U. Então tem quantos games aqui? Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezessete jogos aqui dentro da sacola. Eu vou ali na usada agora, vou vender, vamos ver quanto que eu consigo de dinheiro com isso aqui. Já volto pra vocês, bora lá! Esqueci de trazer minha câmera, mas a loja é essa aqui, ó. Gel, tá a placa ali atrás, Gel que fala. E falam que essa loja aqui é a que mais paga, né? Pra vender jogos, essas coisas, então vamos lá ver quanto que a gente consegue. Acabei de sair ali da loja, tá aqui a notinha, ó. É, deu pra vender, é, quantos que foram, total? Quinze. Quinze? Quinze jogos? É porque teve dois que não deu pra vender. E tá aqui a notinha, ó. Com todos os valores. O jogo mais, os jogos mais caros deram trezentos, trezentos ienes. O mais barato que o Zone 2 deu dez ienes, que é mais FIFA, é, dois mil e nove, dez ienes. E outra também que deu baratinho foi o Assassin's Creed, que deu cinquenta ienes. E o total deu dois mil e oitocentos e vinte. Tá bom. Pra quem ia deixar lá largado ou jogar fora, dá pra comprar um joguinho agora. Agora, vamos ver, tem mais coisa pra vender agora. Agora eu vou na outra loja, deixa eu pegar outra sacola aqui. Agora eu vou vender essas outras coisas. Tem óculos de snow, óculos escuro, tem uns fios, uns cabos de videogame aqui. Tem uns, quantos itens tem aqui? Sei lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete itens. Vamos ver quanto que eu consigo nessa sacolinha aqui também. Vou lá vender. Essa época agora de final de ano é a época de fazer soji, né, limpeza. Então vamos vender essas coisas que a gente não tá usando, né. Vamos vendendo usado e ver quanto que a gente consegue. Bora na outra loja agora. Cheguei nessa loja aqui que tá escrito NANDEMO KAIMASU. Compra qualquer coisa. Olha aqui, essa maquininha aqui de game. Esse primeiro aqui, ó, é o Nintendo Switch, lá, ó. Depois tem o Playstation, o Playstation 4. E ele tá bem aqui, vou tentar pegar, vamos ver. Nossa, mas que negócio estranho. Não vai dar pra pegar, que ele tá muito grudado. Acabei de vender lá e deu uma moeda de gorriaco, hein, pelas minhas coisas. Tá bom. Melhor do que jogar fora, né, porque se jogar... Nossa, que cabelo feio. Mas se jogar fora eu não ia ganhar mesmo nada com isso. Pelo menos hoje eu lucrei R$2,800 mais R$500,00, R$3,300. Tá bom. Melhor do que R$3,300, seria 3 horas de serviço meu. Ganhei agora vendendo as coisinhas. Vou dar uma volta por essa loja aqui. Aproveitar pra gravar outro vídeo pra vocês. Esse vídeo é rapidinho, porque eu tô sem postar vídeo no canal, né. Eu tava meio ruim esses dias. Por isso que eu não tava postando vídeo. Então eu vou voltar essa semana agora. Comprei umas coisinhas também no Yaquen, que achei interessante pra mostrar pra vocês. E se tiver mais vídeos aí, eu aproveito e filmo pra vocês e gravo mais, tá bom? E agora eu vou aproveitar e gravar um vídeo aqui, que eu tô andando no meio desses montes de livros aqui. Mangá. Pra quem gosta, tema pro próximo vídeo. Então já deixa o seu like aí pra mim. Compartilha o vídeo com seus amigos. E Japão, tudo que você não quer mais, que vai jogar no lixo, às vezes pode tornar umas moedinhas ainda pro seu cofrinho, pra sua poupança, né. Então é isso. Compartilha o vídeo com seus amigos. Se inscreve no canal. Vamos bater 10 mil antes do final do ano. Tchau. Fui. Até a próxima.